Pode soltar outra bomba, Marrom. Eita! Outra bomba foi essa. Jojo Todinho se manifestou nas redes sociais após Cariúcha dizer que ela não tem carreira. Eita, eu vou lhe dizer. Essa é polêmica, viu? Fia! A declaração da apresentadora repercutiu nas redes sociais. Bora começar entendendo com a Cariúcha. Fala, Cariúcha! Você tem que falar, né? Ela não tá mais com carreira. Ela tá sem carreira. Ela nunca teve. Mas ela fala que é ela que te deu uma carreira. Então Caco Barcelos é louco. Que loucura! Porque o Caco foi quem descobriu um grande meme que tornou a Cariúcha famosa, foi o Caco Barcelos. Só que a dona do hit, que tiro foi esse? Pá! Decidiu mandar um recado. Olha. Para a rival. Por meio de um vidro... Mas marrom tá. Hoje que eu vou... É marrom? É que tá aí? Marrom hoje tá daquele jeito. Tá inspirado hoje. Eu acho que é porque o Ricardo voltou hoje. Olha. Meu querido Ricardo. Minha paixão. Eu tô olhando pra ele por meio de você. Agora deixa eu... Deixa eu voltar aqui pra essa confusão. Porque ó. A rival da Cariúcha, que é a Jojo Todinho, veio por meio de uma publicação na rede social dar um recado direto e reto para a Cariúcha. Bora só ver o que ela hablou. Menina, fala! Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. De todo o meu coração, com toda a sinceridade do mundo. Pare. Pare. Porque não vai ser legal o dia que a gente bater de frente. Porque eu não te conheço. Nunca fiz nada pra você. Você não tem motivo algum pra fazer o que você faz. Só que as pessoas, elas não têm noção... As pessoas não têm noção do que pode se acontecer através de um ódio gratuito. O que é que será que aconteceria? É fogo, viu, Chônio? O Chônio também... A equipe da gente tem um jabolim, você tá todo... Ó. Chama, Chônio, a cobrinha com fogo. Olha, o Chônio tá pegando fogo hoje. Menina, mas que confusão, né? E elas nem se conhecem pessoalmente. Vai entender!